Olá, boa noite! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma prosa muito boa pra gente falar sobre o tempo, pra gente viver um tempo de qualidade e hoje o assunto é mais do que especial. Aliás, ele está sendo muito aguardado, não é? Nós vamos falar sobre o tempo e a espiritualidade como autor e meu amigo, tenho o privilégio de dizer, Alexandre Caldini. Vou pedir pra vocês uma coisa, envie corações aqui do lado, sabe esses coraçõezinhos aqui? Porque assim o Instagram vai entender que esse assunto é relevante, que esse assunto pode ser importante pra mais pessoas e eu entendo que falar de um tempo de qualidade pode sim levar muito alívio, levar respostas para o maior número de pessoas. Então, as palavras são sementes, eu vou adorar se vocês puderem então aqui enviar os seus comentários. Deixa eu já ver se o Caldini já está aqui, pra gente poder ver o tempo de todos, que vão dedicar então essa nossa próxima hora, pra entender um pouquinho mais sobre o tempo e a espiritualidade. Boa noite, querido amigo! Tá me ouvindo? Agora tô! Muito bem! Tudo bem! Você tava me enganando, né? Você ficou quietinho assim, eu... Não, tá bugando, cara, tá travando aqui. Tomara que a gente não tenha problemas com essa tarde dessa internet aí, mas acho que vai. Tudo bem! Qualquer coisa, vamos combinar o seguinte, você sai e aí você volta, tá? Legal! Tudo bem? Agora estabilizou a imagem, tá? Excelente! Você tá travando pra mim de vez em quando, mas acho que é a minha aqui, acho que não é a sua que tá... Não, agora melhorou o sinal, tá vendo? O sinal tá melhorzinho. Pronto! Então, Caldini, muito obrigada pelo seu tempo e confiança pra gente falar sobre o tempo e a espiritualidade. Um maior prazer, Isabela. Uma delícia estar com você. Esse é um assunto tão relevante, tão importante. E quando você me convidou, juntando esses dois temas, né? O tema que você é PhD, pós-doc, que é o tempo, e a espiritualidade, o de tudo, se der pra juntar esses dois assuntos, acho que vai ser bem legal. Com certeza! Pra quem tá chegando agora, meu nome é Isabela Camargo, nós vamos conversar, vamos dividir a hora aqui com o Alexandre Caldini, autor de vários livros, um deles... É, eu já ia falar, né, do que nós vamos comentar aqui. A Morte na Visão do Espiritismo, A Vida na Visão do Espiritismo, Networking vs Not Working, e o quarto... Que foi, na verdade, o primeiro, que já tá esgotado, é Espiritismo. Um beabá pra quem tá começando na filosofia espírita. Excelente! Caldini, antes da gente começar, que eu já, né, vou querer saber contigo, como é o tempo na espiritualidade, e pedindo pra você, inclusive, uma breve introdução, que espiritualidade não é religião. Mas, antes, deixa eu contar aqui pra quem tá nos acompanhando, que o Caldini, ele participou, né, deste material, dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites, e, lá na página 217, no capítulo chamado Liberdade, tem uma frase, Caldini, que eu tenho recebido, assim, muitos directs, do impacto que ela provoca. A escolha é sempre nossa, o resultado também. O simples incomoda bastante, né, Caldini? É porque dói, né? Mas acho que não tem quem não saiba disso, né, Isabela? Se você bebe demais, vai ter uma cirrhose hepática. Se você come errado, vai ter mil problemas de saúde, obesidade, dor no joelho, dor na coluna, colesterol, né? Se você fuma, queridão, queridona, você não sabe disso. Se você sacaneia os outros, você não sabe que vai ser recebido da mesma forma. Se você agride, será agredido, né? É sempre recíproco, né? E aí tem a ver com o tempo também, né, Isabela? O bom uso que você faz do tempo será a seu favor. O mau uso que você fizer do tempo vai ser contra você também, né? Que é um pouco do que a gente vai discutir hoje, mas é isso mesmo. É a causa, efeito, ação, reação, né? A terceira lei de Newton. Exatamente. Quando muitas pessoas reclamam do tempo, hoje eu tenho que dizer assim com muito carinho, olha, o tempo da natureza está igual. Nós é que estamos fragmentando cada vez mais a nossa agenda, não é? E aí eu digo o seguinte, quem está correndo contra o tempo está correndo contra a própria agenda, porque o tempo não está contra ninguém. Imagina, aliás, Claudinho, que petulância minha achar que o tempo está contra mim. Quem sou eu que o tempo está contra mim? O tempo está lá, tranquilo, não é? Nós é que estamos querendo fazer mais coisas no mesmo tempo. Mas... Que importância você tem o eu vis-à-vis a natureza, né? O tempo é muito maior que eu, não está nem aí para mim, né? Ele está correndo, você que faz bom uso, mau uso dele, claro, está certinho. E aí, para a gente viver um tempo de qualidade, eu preciso de duas coisas, me conhecer e fazer escolhas. Então, para fazer as escolhas, eu preciso, então, lembrar das consequências dela. E já entro contigo o seguinte, Claudinho, o tempo na espiritualidade, como é? Pois é, não é. É diferente. Eu queria voltar um tiquinho, chego ali já. Mas para a gente falar de tempo e espiritualidade, eu acho que a gente tem que voltar um passo, Isabela, e falar da morte, né? Você sabe, você acabou de citar, um dos meus livros é sobre a morte, né? A morte na visão do espiritismo. Eu acho que o tempo, na verdade, de novo, me perdoe, Isabela e amigos, amigas, se eu te falo alguma bobagem, porque eu não conheço de tempo, quem conhece de tempo é você. Mas o tempo é uma convenção, né? Ele está baseado em alguma coisa. A gente fala assim, antes do anoitecer, vamos fazer isso, isso e aquilo. No próximo inverno, eu não sei o que nos falar, ah, você já tem mais de 60 anos, está no grupo de risco, né? Então, sempre tem um marco no tempo. Eu acho que a morte acaba sendo o maior marco para o ser humano, né? A dizer que o tempo está passando para a gente, né? Então, a gente acaba ficando muito apressado, muito angustiado, porque o tempo está correndo. E está correndo porque a gente está vendo a morte lá na frente, né? A proximidade da morte nos angustia, né? Algumas pessoas falam, não, não é isso, não. Eu corro porque eu quero ter uma vida boa, eu quero ter meus bens, eu quero crescer na vida, tá bom. Mas tudo isso, você só corre porque você está vendo o tempo correr. O cabelo está sumindo, está ficando esbranquiçado, está doendo o joelho, o ombro, as coisas. Rugas, né? As coisas vão mostrando para você que o tempo está passando, né? E acho que agora, Isabela, nesse momento com a pandemia, isso ficou mais claro ainda, né? Nós já conversamos até a estudos sobre a pandemia, mas eu diria que tem três coisas que ficaram muito claras ainda. E são os tapas na nossa cara muito importantes. Um é a imprevisibilidade. Ninguém sabia. Bom, a Barack Obama, com os seus estudiosos, lá tinha até uma noção, mas ninguém estava esperando essa porrada que veio, né? e veio de uma forma arrasadora, avassaladora, né? Ninguém ficou em colo, né? Os dois maiores navios, os maiores porta-aviões, um francês, o Charles Legault, e um americano, cujo nome não me recordo agora, é o nome de um presidente americano também, ficaram de joelhos. A maior máquina mortífera de guerra não aguentou um vírus que é invisível, tão pequeno que você precisa do microscópio eletrônico, né? Então, imprevisibilidade, vulnerabilidade e a nossa impotência para lidar com tudo isso. Essas três coisas, repito, imprevisibilidade, vulnerabilidade, impotência, eu acho que nos levaram, a muitos de nós, a repensar uma série de coisas, repensar prioridades, inclusive, repensar, claro, o tempo. Como é que eu estou lidando com o meu tempo? Ou melhor dizendo, como é que eu estou lidando com a minha vida, né? E também teve outra mudança que a pandemia nos trouxe, que foi o nosso entorno, né? O tempo ficou diferente, porque você está em casa, a maioria de nós, nem todos, mas muitos, tem que cuidar dos afazeres da casa, porque está sem ninguém para ajudar agora, porque tem o risco e tal, então você começou a lavar seu banheiro, começou a lavar sua roupa, passar sua roupa, fazer comida, e a comida precisa fazer de novo, e de novo, e de novo, e lavar a louça de novo. Toda hora, né? Eu sei bem disso, sei bem o que é isso. É impressionante, e arrumar cama toda manhã, a cama insiste em ficar desarrumada quando você acorda de manhã, é uma coisa absurda, né? Então, tudo isso nos fez repensar prioridades e o uso do nosso tempo, né? Mas aí, se a gente entra um pouquinho do lado da espiritualidade, que foi a sua pergunta, né? Eu acho que o conceito mais importante a falar, quando a gente está comentando o termo espiritualidade, é um termo que eu nem gosto muito, Isabela, mas está super em moda, todo mundo erga uma sobrancelha assim, fala de boca cheia, que é a finitude, né? Ai, que bobagem, finitude virou um termo da moda. Mas o que quer dizer finitude? Acabou, tem um fim, né? Para aqueles que são mais apegados à questão material, que não acreditam em nada, né? Acham que só que é tangível, o que tem, o que você toca e pega é o que vale, só tem essa vida, né? Então, você nasce no momento da primeira espirada e morre no momento da última espirada, né? Nesse intervalo de tempo, tudo. Antes e depois disso, nada. Para quem acha que assim é, a coisa é muito complicada, né? Porque a morte é o nada, o finitude. Então, precisa correr muito mesmo, porque você tem que aproveitar todo momento. Você quer ter todo o prazer possível, é hedonista a milhão, eu preciso curtir todas, eu preciso me dar bem, eu preciso ganhar tudo, eu preciso competir muito, aguerridamente, porque o tempo está comendo, está contra mim, e depois disso, acabou minha chance, minha chance é só agora. Aquele que é mais espiritualizado, e aí não tem nenhuma avaliação de ser espiritualizado é melhor ou pior, apenas uma constatação, né? Aquele que acredita que há alguma coisa além da matéria tangível, ou seja, que o espírito continua, que acredita não em muitas vidas, numa única vida, com várias passagens, várias encarnações, né? Então, nós acreditamos que a gente está melhorando o tempo todo. E depois que você morre, quem morre não é você, quem morre é a parte material, o corpo físico, e esse desintegra. Ora, se eu continuo, não há esse desespero da finitude. Eu diria que há a infinitude. Tem um começo e não tem fim nunca. Isso muda muito a perspectiva de tempo para quem pensa a espiritualidade de uma forma mais ampla, né? Porque você não precisa tanta angústia, não precisa tanta pressa, né? É meio como o Buzz Lightyear, lembra do Buzz Lightyear? Para o infinito e além, né? É para sempre, não. O desenho, exatamente, né? Então, tem tempo, calma, respire, cuide-se, né? É meu interesse andar de pressa, porque eu quero me melhorar mais rapidamente. E a lógica, se existe Deus, né? Só pode ser um ser, uma inteligência suprema, perfeita, né? Então, por que é que a gente mais... que tem uma vida melhor, mais alegre, mais feliz, e gente que tem vidas piores? Porque esse aqui já aproveitou mais as oportunidades e desenvolveu mais. Ele ou ela aprendeu, esse espírito aprendeu mais como lidar com a vida. Então, sua vida será mais tranquila. Então, o aproveitamento do tempo durante a encarnação é bom para isso, para que nós tenhamos uma vida menos angustiada, uma vida menos difícil. E quando você acredita, de fato, na continuidade do espírito pós-morte, você começa a ter uma outra compreensão do mundo, né? Você quer construir uma vida em harmonia, na colaboração, menos disputa, menos pressa, menos destruição, mais colaboração, mais sustentabilidade, mais paz em essência. Ah, entendi. Então, isso quer dizer que as pessoas espiritualizadas todas estão equilibradas, serenas, têm paz? Claro. Não, seria bom se assim fosse, né? Não é do dia para a noite. Mas é uma construção, uma compreensão que fala, espera, calma, 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 né? E aí é curioso notar também, Isabela, que a maioria da humanidade é reencarnacionista, né? A gente acha que não, porque nós estamos nas Américas, no Ocidente, onde a maioria talvez não seja reencarnacionista. Mas a maioria da humanidade, por conta do tamanho das populações asiáticas, é reencarnacionista, né? E a própria Igreja Católica, isso eu perdi há pouco tempo, também era reencarnacionista, não sabia disso, até o século VI, até 1553, quando teve o concílio de Constantinopla. E conta a história o seguinte, que Teodora, que era esposa do Imperador Justiniano, era muito exuberante, muito arrogante, muito prepotente, falou assim, não tem essa coisa de reencarnação, não, porque eu não vou nunca voltar no corpo de uma escrava negra. Olha que loucura, né? Olha que coisa, como é que a gente é, né? Então, falou, não tem reencarnação. Daí acharam um jeitinho, então, peraí, 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 deixa de ter reencarnação, começa a ter ressurreição, que é o corpo que está podre, que já não existe mais, vai voltar, e você vai voltar nele, né? Não há nenhum lastro na ciência dessa história, né? Se você é cristão, se acredita em Jesus, próprio Jesus teria dito o seguinte, que há reencarnação. Quando diz que João, João Batista, era o profeta Elias reencarnado, né? Voltando. Então, tem todo um raciocínio aí, por conta da reencarnação, da vida do espírito, da evolução do ser, que sustenta um novo pensar sobre o tempo, né? É um tempo mais esticado, vamos dizer assim, ou até um tempo inexistente, porque ele não tem limite, né? Ele começa e não tem fim. É difícil a gente compreender isso, né? Mas uma vez que a gente pense isso, dá uma acalmada, dá um tempo maior pra gente. Sim. Bem, mais de uma vez, eu me lembro, a partir do que você está dizendo, que aquilo que a gente não vê é muito maior do que aquilo que a gente vê. Não é? E, como você está dizendo, o nosso tempo, ele começou, mas nós não sabemos quando se fim dará. E se a gente olhar a história, realmente... Não fim dará. No raciocínio da espiritual, não fim dará. Não fim dará. Então, ele começou e não fim dará. Isso. É. E é como, se nós pegarmos a última análise científica da explosão do Big Bang, ou seja, nós não sabemos o que tinha antes. Sabemos que, a partir daquele instante, tudo começou. E não sabemos quando será o fim. Por que eu estou trazendo isso? Quando você fala, né, antes da primeira inspiração e depois da última, nada, acabou. E eu tenho falado, Caldinha, todos os dias, que o intervalo entre a inspiração e a expiração é o que nós chamamos de tempo. Porque o dia que a gente não fizer esse movimento tão simples, mas que a gente esquece, nós teremos morrido. Caldinha, e você não imagina quantos quantos olhares desconfiados eu percebo. Gente batendo o pezinho assim do tipo, mas eu não quero falar da morte. Que coisa. E aí, com todo carinho, eu vou lá e falo assim, gente, não adianta querer fugir do que nós já sabemos, é perda de tempo. Então, o que você traria com esta visão em relação ao espiritismo e o tempo na espiritualidade sobre ainda essa insistência da nossa sociedade em não aceitar a morte? Acho que é o receio. Eu tenho falado muito sobre a morte por conta do livro. Faz já cinco, seis anos que eu converso muito sobre isso, faço muita live, muita palestra sobre isso. E eu percebi, ao longo desse tempo, para a minha surpresa, na verdade, Isabela, que a maioria das pessoas não temem a morte. As pessoas temem o sofrimento, as pessoas temem o desconhecido. Então, assim, não é morrer, mas eu não quero sofrer. Ninguém quer sofrer, claro, é duro sofrer, não é bom sofrer. Então, já é um passo isso, mas se nós compreendemos que a morte é absolutamente natural, absolutamente tesourável, está dito, no momento que você nasceu que você morrerá, todos morreremos, as pessoas que você mais ama morrerão, as que você mais odeia morrerão, algumas mais novas que você morrerão antes de você, algumas mais saudáveis que você morrerão antes de você, tudo isso é só natural, só compreensível, mas a gente, como você bem disse, bate na madeira, evita conversar a respeito disso, porque se eu ignorasse, não existiria. É uma grande bobagem, é enfiar a cabeça na terra como faz o avestruz. Mas, durante a encarnação, durante esse período, para quem não acredita que haja nada diferente, como é que o espiritualidade, como é que entende o período da encarnação? Um grande, tremendo, fantástico aprendizado, uma oportunidade ímpar. Nesse sentido, Isabela, aí sim, o tempo existe e o tempo conta. Ah, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Durante a primeira inspiração e a última inspiração, esse tempo que eu estou vivo aqui com o corpo físico na terra, o tempo está contando, está contando, você vai morrer daqui a pouco, então, querido, querida, acelere o passo. Ou não, depende de você, livre-arbítrio, faça o que quiser e recebe o que fizer. Mas, o que diz a espiritualidade? Aproveite esse tempo. As dificuldades que nós temos na vida e são inúmeras, é louco entender isso, né, Isabela? Mas elas são nossas amigas porque elas exigem do nosso pensar. Como é que eu saio dessa saia justa que eu estou com a Isabela? Eu falei o negócio e ela ficou brava comigo e agora? Como é que eu dou um jeito? Esse raciocínio, como é que nós restabelecemos as relações, todos os problemas que você tem no trabalho, na vida familiar, na vida afetiva, na vida sexual, tudo, tudo, tudo são estímulos para o nosso pensar. Pena se a gente não usar esses estímulos. era a hora de a gente falar, peraí, 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 peraí. Por que está acontecendo isso? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de certo? O que ele fez de errado? O que ele fez de certo? Por que essa pessoa é mais feliz que eu? Por que essa pessoa é mais infeliz que eu? Nossa, posso aprender com o que aquela pessoa está falando. Esse ganhar de conhecimento é evolução espiritual. Enquanto você está encarnado, a vida é mais pauleira, mais difícil. É a hora de dar essa puxada. O Chico Xavier tem uma frase, pelo menos é atribuída a ele, que eu acho bem interessante. Ele fala o seguinte, a questão mais aflitiva para o espírito no além, depois que morreu, é a consciência do tempo perdido. A questão mais aflitiva é a consciência do tempo perdido. Por quê? Não vai ter mais chance? Claro que vai. Vai reencarnar outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Mas fala, meu, que bobeira. Fiquei vendo televisão e a vida passou. Podia ter aproveitado, acertado as pontas com aquela pessoa que eu estava ruim, com meu irmão, com a minha cunhada, com meu marido, com meu chefe. É tentar não deixar essas pendências. Então, o bom uso do tempo no raciocínio das pessoas que prezam a espiritualidade, o que nos traz a felicidade é buscar essa compreensão, essa reconexão, esse aprendizado. Mais uma vez, crescimento intelectual, estudo, 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 e não é só livros, é conversa, é lives, é cinema, é tudo, é olhar as pessoas e é também a reconciliação, arrumar a nossa vida com as demais pessoas, sem pressa, com tranquilidade e se não quiser, também na boa. Posso ficar só curtindo a vida? Claro que pode. Não reclame depois. Mas como assim? Você é punido? Não, não será punido, mas não aproveitou a chance para acertar uma série de pendências que estavam acontecendo por ali. Isso. Como um autor de quatro livros disse no meu livro Dá um Tempo, a escolha é sempre nosso resultado também. É verdade. Alexandre Caldino, inclusive, aqui em carne e osso, ao vivo e a cores com a gente aqui nessa live. Isso é engraçado, você falou em carne e osso, nós estamos falando, você não está na minha casa, eu não estou na sua casa. e os que estão nos assistindo também não estão nas nossas casas. Isso é uma coisa desmaterializada, se você pensar assim, não é interessante? Nem tudo que é concreto é a única coisa que existe. Ah, mas tem a internet, tem a televisão, tá tudo certo, mas é interessante, dá para existir uma conversa não tão materializada. Veja, se nós podemos conversar, será que os espíritos também não existem, não estão conversando sem você saber, sem você ver? Nossa, eu tenho que me segurar aqui para não ir num outro caminho de conversa com você. Meu Deus do céu. Bem, você falou agora aqui bastante sobre o tempo que estamos encarnados, ou seja, o tempo que temos aqui. Mas aí, Caldini, eu receio que algumas pessoas que estão aqui na live, como eu não estou com os comentários ligados para que a gente possa te ver, estejam assim se questionando. Ah, mas o que é essa coisa de encarnado ou desencarnado? Isso é coisa do espiritismo? Ah, a minha religião nem permite eu pensar nisso. Como nós podemos, então, dar uma acalmada nesses corações? Qualquer coisa partidária, ela é ruim, porque se eu tomo uma posição que isso é verdade, isso é mentira, maniqueísta, sim ou não, não tem o meio termo, é muito ruim, porque eu me cristalizo numa posição e nem observo a posição do outro, não aprendo com o outro, não me dou o direito de questionar uma verdade absoluta que eu acho que é uma verdade absoluta. Então, primeira coisa, eu sou espírita, mas eu não estou falando como espírita, eu estou falando como espiritualidade, uma coisa mais ampla. Espírita é uma filosofia, na minha opinião, não é uma religião, não é uma religião. Kardec, inclusive, um dos livros dele, fala o seguinte, nós não somos religiosos, no livro O que é Espiritismo? Isso não significa nós sejamos ateus, ou seja, Deus sim, mas não é uma religião. E eu acho isso maravilhoso, porque acho que as religiões tiveram um papel fundamental na história da humanidade, mas também causaram muito mal à humanidade. Basta ver as barbaridades que sempre foram cometidas em nome da religião. Basta ver as cruzadas, por exemplo, mas não só as cruzadas. Basta ver hoje, dá uma olhadinha no noticiário, as igrejas estão devendo um bilhão, não um milhão, um bilhão, um bilhão é mil vezes um milhão, mil milhões de reais as igrejas devem ao fisco, elas não pagam imposto, não pagam INSS e tal. Você acha isso certo? Eu pago, você paga. Será que a igreja não devia pagar também? Então a igreja acabou sendo um negócio de interesses do ser humano. Mas enfim, espiritualidade não é religião, é uma visão de mundo, eu diria. E você pode sim ter a sua religião e ter uma visão espiritualizada. Espiritualizado é tudo aquilo que não é materialista, acredita em algo além de apenas o material, acredita na verdade na existência de um espírito que segue adiante, seja que caminho for, seja no que você acredita. Mas acho que nesse racismo, Isabela, sempre me está me correndo um negócio aqui que acho que vale a pena pensar. Como é que, do ponto de vista espiritual, como é que a gente usa bem o tempo, o tempo que eu estou aqui, encarnado? Acho que são duas coisas, Isabela, e bem conhecidas, bem antigas. Uma é aquela frase que está lá no templo de Delfos, na Grécia, anterior a... Conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Está lá escrito desde antes de Sócrates e Platão e a gente conhece muito bem o outro, né? Eu sei que é bom para você, Isabela. Faça assim, faça assado, você tem que melhorar nisso, mas não olhe a mim mesmo, né? Então, conhece-te a ti mesmo é importante por quê? Porque daí eu abro meus olhos, abro meu horizonte e aquilo que você falava agora há pouco, começo a considerar outras possibilidades que não são as mesmas como interessantes, no mínimo, né? A frase completa é conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, ou seja, ampliará a visão. Está dito só há 2.400 anos, quase 2.500, a gente não aprendeu ainda, né? A segunda, daí é mais ligada a Jesus, né? Lembrando que Jesus também não era religioso, ela era judeu de origem, mas não criou uma religião em si, né? E esse é o outro porém, né? As pessoas falam, ah, mas fulano não é cristão, e daí que não é cristão? O que importa é isso, né? Importa praticar o bem e tal. Mas, enfim, a outra é pedir e se vos dará, bater e abrir e se vos dará, buscar e achareis, ou seja, age, queridona, age, queridão. Então, conheça-se mesmo e faz a vida acontecer, né? Então, durante o tempo que estamos aqui, é o tal do ajuda-te, o céu te ajudará. Não tem milagre, tem a sua ação. Se eu quero melhorar, se eu mudo minhas coisas, eu estou aproveitando bem meu tempo, sem a gústia da correria, porque o tempo é absolutamente elástico ou até inexistente, se você pensar do ponto de vista do espírito, né? Então, não deu conta de fazer tudo nessa encarnação? Calma, está tudo certo. Você não precisa curtir todas o tempo todo, você não precisa... Não deu para arrumar a vida com todo mundo? Está tudo certo, vai caminhando, né? Vai tentando evoluir intelectualmente, moralmente, né? E aí, você vai seguindo. E aí, é que eu vou emendando uma coisa na outra, se me deixar que eu vou lembrando coisas. Estou aqui, estou aqui. Qualquer coisa, eu volto. Legal. Essa é uma questão polêmica, mas eu acho, assim, que hoje nós temos mais tempo. As pessoas falam que estou com pouco tempo, está corrido, está todo mundo corrido, está correndo mesmo. Mas eu diria que nós temos mais tempo. Se nós compararmos com a história da humanidade, veja, hoje, há um tempo atrás, você e eu precisaríamos fabricar o nosso próprio sabão. Minha sogra fabricava o sabão dela na fazenda onde morava. Imagina o tempo que demorava para fazer um sabão. Hoje você vai e compra o sabão. Você tinha que matar o porco e não tinha geladeira, você cortava o porco e enfiava na banha. Tinha que cozinhar a banha, deixava lá, pra ir cozinhando cada dia. Você tinha que buscar água porque não tinha nada, você ia buscar lá na bica. Você tinha que tecer essa própria roupa que você está usando, linda, aí você tinha que tecer essa roupa e ia ficar lá no teatro o dia todo, né? Então, olha o tempo que nós ganhamos com a evolução da humanidade. Está sobrando tempo. Como assim está sobrando tempo? Você está louco? Calma. Máquina de lavagem, máquinas de secar, aspirador de pó, ferro elétrico. Antes do ferro, você tinha que pôr brasa de carvão pra passar. Olha o tempo, eu tinha que fazer o carvão, eu tinha que fazer a brasa pra pôr, né? Micro-ondas, alimentos prontos, avião. Tudo isso deu tempo pra gente. Nós não vamos mais ao banco. Você pega o celular, tá tudo aqui, né? Cada vez tem menos agência. Você não revela mais fotos. Eu tenho 58 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu filmava Super 8, o Natal, eu mandava pra revelar no México, voltava em abril. Eu ia via a festa de Natal em abril. Se tivesse boa, estava. Se tivesse boa, um abraço. Agora você tem tudo na mão, hein? Então, as coisas estão muito mais rápidas, né? Home office mudou muito. Você não está pegando mais certo trânsito, EAD, educação à distância. Nós ganhamos muito tempo pra coisas imateriais, coisas da alma. Ah, mas está faltando o tempo. Onde é que está faltando o tempo? Porque tem ladrões de tempo, eu diria, né? Opa! É um pejorativo. Ladrões no sentido da caixa d'água, que leva a água embora, né? Você tem várias telas hoje. Você está na TV, você está no notebook, você está no smartphone, você está no e-reader, você está no tablet. E tudo bem, não estou falando que isso esteja errado, mas toma tempo. Você tem vários programas. Antes era só a TV fechada, quatro, cinco TVs, sendo que uma era líder. Hoje você tem 130 e poucos canais, você tem o streaming maravilhoso, tem redes sociais que tomam o tempo doido. Não estou falando que seja ruim, estou falando que toma tempo. Hoje você está disponível a qualquer momento, Isabela, as pessoas se falam 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você é acessível a todo momento. O chefe te manda o negócio, é quem responde rapidinho. Outra coisa que tomou o tempo, vê se você concorda comigo, eu estava pensando isso hoje, quando comecei a falar contigo, eu não tinha me ocorrido, me ocorreu só hoje. A conquista do espaço tomou o tempo. Como assim com isso? Não, não é a lua, é o seu espaço, o meu espaço. A mulher está conquistando o espaço, você é mulher, você é profissional, jornalista, competentíssima, nós trabalhamos juntos muito tempo. Eu sei o quanto é difícil conquistar seu espaço. Para mulheres, muito mais. Até hoje, os salários, está toda hora, em qualquer matéria. Então, a conquista do espaço para a mulher, toma tempo, toma trabalho. E o homem de Neandertal, também aquele cara grosseirão que quer segurar o espaço para si, também tem o trabalho de segurar. Não, você não vai levar não, Isabela, esse espaço é meu. Então, tem uma briga de conquista do espaço que toma tempo. O negro está conquistando o seu espaço, é uma bandeira, olha agora, Black Lives Matter, voltou a ficar forte. Claro, lá em 68, com o Luther King, que foi muito forte, agora está voltando. Ainda bem que está voltando. Toma tempo, é uma dificuldade para os negros tomarem seu espaço. Ninguém dá espaço, você tem que arrancar o espaço. E o branco racista fica segurando, o espaço não quer dar. Então, os dois estão tendo tempo gasto aí. LGBTQIA+, também estão tomando o espaço que é deles, por direito. E o obtuso, o hétero obtuso, não quer deixar esse espaço ir. Também tem uma briga ali, e os dois estão gastando tempo com isso, gastando um monte de falar, estão elistindo o tempo. O jovem, começo de carreira, muito tempo para conquistar seu espaço. O mais idoso, lutando para não perder o espaço para o jovem. Olha que interessante como essa briga toma tempo. E aí vai. Eu entendo como uma coisa assim como o aspirante, a triatleta, tem que fazer muito para conquistar aquele triatlon e o outro que está lá, está um abraço do afogado, deixa ele segurar aqui para não morrer. Então, esse conflito também toma tempo. Tem várias coisas que tomam tempo. A obsolescência, Isabela, a obsolescência de tudo. A velocidade da tecnologia exige da gente um estudo constante, um update constante. Ninguém mais para de estudar. Para de estudar, você está ferrado. Cansa, toma tempo, há estresse. A tal da meritocracia, que acho que é uma das coisas mais horrorosas que existem. Eu detesto esse termo, acho que ele não existe. Não há igualdade de largada. E as pessoas querem que os dois tenham a mesma chance, por isso que eu sou favorável a cotas e uma conversa mais longa. Mas, enfim, é uma briga por espaço o tempo todo na meritocracia. Ninguém baixa a guarda. É um cansaço, é um burnout que você falou, é um cansaço extremo, porque você tem que ralar para você não se afogar ali, está certo? É outro tema que eu detesto, sangue nos olhos e faca nos dentes. Acho ruim. Eu isso. Eu também. Quando eu presidi a editora Abril, eu falava o seguinte, não, eu quero outra coisa, eu quero brilho nos olhos e faca na pia. Eu não quero aqui piratas com, como é que chama aquele negócio que você tem no olho? Com conjuntivite. Não me interessa isso. Mas ainda tem muito esse negócio. A briga por poder, por status, por fama, por dinheiro, pelo consumo, leva a esse estresse, leva a um desgaste do tempo. Então, se a gente está reclamando de ter pouco tempo, será que a gente não está nesse caminho? O medo da irrelevância, do ostracismo, tudo isso vai tomando seu tempo. Então, e tem várias outras coisas. Eu podia falar aqui, por exemplo, a adolescência é mais longa. O filho fica mais tempo em casa, é mais tempo consumido. O filho único, o tiozinho seu com 35 anos sentado no sofá e você traz a comida para ele. Está cheio. Mudou, mudou. É uma mudança social, mudança ambiental. A longevidade, Isabela. Nós estamos ficando mais tempo vivos. Você será reto a mais tempo, vai ter cuidado dos seus pais mais tempo. Seus pais serão pais mais tempo, serão pessoas por mais tempo. Vão estar produtivos por mais tempo, vão estar jovens por mais tempo, vão estar idosos por mais tempo. Tudo isso toma tempo. O divórcio, duas famílias, toma mais tempo, dá mais trabalho, tem mais conflito do que uma. Então, essas mudanças todas vão tomando também nosso tempo. Tudo isso é o desafio enquanto estamos encarnados, como lidar com esse tempo. É. Tudo isso, escolha. Nós precisamos, então, escolher como vamos dedicar a nossa energia que sabemos que é finita. Nesta passagem que estamos, ela é finita. Tem um termo que eu uso no livro, é que nós estamos vivendo a era do macarrão instantâneo, né? Do licinho e o jojo, né? Tudo express, tudo pra ontem. E aí, quando você traz, olha quantas coisas nós já estamos vivendo que poupam o nosso tempo. E aí tem a escolha. O que eu farei com esse tempo? Vou descansar ou eu vou trabalhar mais? E aí, Caldinha, existe uma certa ganância, né? Para ocupar todo o tempo. A culpa é um outro ladrão de tempo porque o que vão pensar se eu descansar? Eu mesma, sabe? Eu tinha até vergonha de dizer entre os meus colegas no jornalismo que eu estava de folga no final de semana. Mas como está de folga? Então, a gente, se não parar com essas crenças, como você disse, sangue nos olhos, disponibilidade integral, enfim, não vai ser legal, né? Caldinha, eu queria te fazer uma pergunta a partir de duas músicas. Posso observar só as coisas que você falou? Depende de quem, Isabela? Depende de nós? Sim. E também depende da liderança. Quem nos ouve que é chefe de alguém, pensa em sua posição, né? Porque eu cansei de ver o cara que ficava até mais tarde no escritório porque o chefe estava ali e ele não podia sair. Por que ele não podia sair? Você já acabou o seu trabalho? Vai embora, sujeito. Não, não, o chefe está lá, vai pegar mal e embora. Então, isso vem do chefe, no meio do subordinado. Então, a nossa postura é imbecil mesmo, né? Por ignorância, valorizando coisas que não tem valor algum que acabam dando esse negócio todo. E é a mesma escolha, como você disse. O divórcio, por exemplo, é uma escolha. Você pode ter um divórcio litigioso, difícil, complicado, ou pode ter um divórcio que não tome tanto estresse, tanto tempo, que seja uma coisa linda. Surgem duas famílias a partir de uma e não dois conflitos a partir de um conflito anterior, não é? Tudo escolha. Você bem disse, escolha, escolha, escolha. Eu não, gente. Quem disse está aqui, olha, um autor no capítulo A Liberdade, tá? A escolha é sempre nossa, o resultado também. Eu estou provocando bastante Caldini, mas a gente se conhece já há muito tempo. E com o tempo também a gente vai ganhando confiança. Não é, Caldini? Com o tempo você vai conquistando a confiança. Então eu me sinto, assim, muito confortável. E sei que quem está aqui que ainda não te conhecia, eu, aliás, recomendo para seguir o Caldini, não só nas redes sociais, mas também acessar os livros, que a sua vida muda. O Caldini é como a vela, o mestre consome-se iluminando. Então, o mestre é como a vela, consome-se iluminando. Frase da minha bisavó, que eu já te disse. E essas chacoalhadas que você dá, elas são fundamentais para a gente despertar. Como agora com o Covid, você disse, alguns saíram do piloto automático, outros não. E aí eu vou trazer aqui duas músicas, que por mais que a gente ouve, assim, ah, dá aquela risadinha, mas eu quero saber a sua opinião neste contexto do tempo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não gosto. E a outra, que eu até ouvi hoje na gravação do programa do Down Seeds, que vai entrar, inclusive, meia-noite na Rede Vida, ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Amo demais. Adoro isso aí. Não tenho dúvida. Para mim, a segunda opção é que eu quero que toque sempre na minha vida. E só vem com a maturidade também. E não quer dizer largar, não quer dizer procrastinar. De novo, tudo o que quisermos pode. Quer procrastinar, quer largar, não vou, problema seu. Mas é um problema seu, não reclame dela. Agora, compreender que dá para ir com serenidade, com certa leveza, fazendo tudo que é necessário, mas é o fundamental. Tem outra música que é de quem dos tipos de câncer, será? Eu acho que é um poema de Pablo Neruda que é Queria Ter Amado Mais. Epitácio. Não é? É lindo, é epitácio, exatamente. Bárbaro, é isso, mas tomara nós não cheguemos, Isabela, ao próximo desencarno, falando ai, 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 caramba, aliás, acontece muito, muito, na hora do desencarno, ela fala, não, não, não posso ir embora, não está na hora ainda, eu estou obrigado com meu marido, estou obrigado com meu filho, que eu absorrei. Não, calma, vá acertando a sua vida, porque você morrerá, daqui a pouco, pode ser daqui a uma hora, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 30, a 50 anos, não importa, uma hora vai acontecer, como já aconteceu várias vezes. Então, tá, em ordem, importa muito, né? Eu já quero voltar num aspecto que você fala que eu adoro, que são as salas de aula, né? Nós estamos vendo uma sala de aula, mas antes, tá, de você trazer esse conteúdo, só pra complementar, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela também está no livro, ela é uma especialista aqui no Brasil sobre cuidados paliativos. E o que que ela disse, Caldini, que ela cuidou já de centenas de milhares de pessoas que tinham poucos dias de vida. E ela me disse que essas pessoas, quando já sabem que tem poucos dias, elas não ficam tristes pela morte, elas ficam tristes por não terem vivido uma vida que valeu a pena ser vivida. Pena, que dó, né, gente? Que dó. Que é aquela história, nossa, eu devia ter feito, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Bom, então... Quem é responsável por isso, Isabela? A própria pessoa, é claro, né? Ah, não. O tempo é que está correndo muito rápido, imagina. Não deu tempo, né? Né? Bom... E pelo menos eu tinha essas desculpas mesmo. Eu me dediquei ao meu filho, à minha família, dei todo o meu sangue pra minha família. Primeiro que assim, se duvido. E se fez isso, fez o que quis. e porque tinha certa obrigação. Mas dá pra fazer tudo, dá pra dedicar-se à família e ter uma vida legal e tal, né? E só rapidamente, vou botar antes uma coisinha. Você falou um negócio que me importa muito aqui. Eu ando bastante pensando sobre o hedonismo, Daniel. O que é hedonismo? Muito prazer, muito prazer, muito prazer. Me parece que é uma... Ganância pro prazer. Prazer é uma delícia, cara. É super legal, super gostoso. Mas a vida não é só prazer. A vida é aprendizado. E o aprendizado pode ser e é prazeroso, né? Então, cuidado, porque eu vejo gente querendo ter muito prazer e agora. Não pode ser amanhã, não pode ser um pouquinho. Tem que ser já, todo prazer agora. Olha e duro. Duro. Uma vida é difícil, porque não é possível levar uma vida assim e não é desejável levar uma vida assim. E mais, não é uma vida que se completa. Ao terminar, não será uma vida que você vai falar pô, foi bacana, né? Apenas se você tiver tido uma vida que foi placebo. Você fala, ah, não foi nem boa nem ruim ou foi ruim. Tomara que você possa falar, pô, foi bacana, hein? Não fiz tudo o que eu queria, mas consegui fazer um monte de coisa legal. Olha, tô contente comigo mesmo. Que delícia, né? Isso é uma morte tranquila. Isso tira o sofrimento da morte. O que você falou da doutora Ana, né? Ana Cláudia Quintanarante. Ana Cláudia. Eu li exatamente igual num livro de uns 5, 6 anos atrás de uma enfermeira que também cuida de doentes internacionais na Austrália. Exatamente isso. A pessoa reclama de não ter se reconciliado com o irmão, não é de não ter comprado um sapato mais legal, não ter tido um carro mais legal, não é isso. São outras coisas. A reconciliação, a aproximação, sobretudo. Perfeito. Duas questões agora sobre uma ideia que você trouxe nas lives anteriores, antes até do lançamento do livro, sobre as salas de aula. Que quando você falou, né? No início desta live, somos um espírito que vive vidas. Certo? Vive experiências. Isso que a gente chama de vidas. Vive experiências. E uma vez você comparou isso como uma escola. Tem gente que tá no primeiro ano, tem gente que tá no segundo, tem gente que repete um ano. Você podia trazer essa ideia de novo, por favor? Esse é o raciocínio da espiritualidade, exatamente esse. Nós estamos aqui numa escola intensivíssima. O raciocínio é que a Terra não é um planeta tranquilinho, é um planeta onde tem gente ainda bem atrapalhada. A gente, espírito tem começo de encarnação. Então aqui tá a gente. Sobretudo somos ignorantes, no sentido literal da palavra. Nós ignoramos o que é fazer o bem, nós ignoramos os benefícios do bem, por isso agimos mal. Eu acho que se eu der uma pressa pé em você, Isabela, ficar com o seu dinheiro, pegar o seu cargo, vai ser bacana pra mim. Não, mas a gente ainda acha isso. Vão apanhar pra caramba, estão apanhando pra caramba até aprender isso. Olha a diferença de renda hoje no Brasil e no mundo. Isso é prova cabal do nosso atraso. Tem seis pessoas, Isabela, só seis, meia dúzia, tem mais dinheiro que metade da população brasileira. Seis pessoas tem mais dinheiro que 110 milhões de pessoas. É uma loucura. então isso tudo nos traz essa dor. E isso aqui sim, de fato, é uma sala de aula, é uma escola onde a gente está pra prender, é uma prisão onde miliantes estão pra se emendar, é um hospício onde a gente é doida como nós estamos aqui pra tentar acertar a vida. Então aproveitemos esse tempo. O Seneca fala que a vida é uma lixa grossa a tirar a ferrugem que está dura na gente. Então é uma lixa dura, aquela que tem a área mais grossa, que raspa pesado pra que a gente tire. E o que é essa ferrugem? É tudo que não nos serve. Paidade, egoísmo, arrogância, orgulho, maledicência, ganância. Mas pera, pera, ganância é ruim? Ganância é ruim. O que é bom, como é que chama outra coisa? Quando você quer alguma coisa, é aquém da ganância. Enfim, você pode querer a coisa. O exagero no querer é que é ruim. Paixão é ruim. Sim, sim, sim. Amor é bom. Paixão é ruim. Então esses exageros que a gente deve tirar da gente. Então sim, aqui é uma escola e nós devemos aproveitar pra não repetir de ano. E repetir quer dizer o quê? Não fiz o que eu deveria ter feito? Vai voltar, queridão. Vai voltar, queridona. E sinto, hein? Vai ter que estudar matemática de novo. Vai ter que sofrer na pele aquelas coisas que você não arrumou ainda. Você continua muito arrogante? Vai voltar pra tirar essa arrogância. Continua muito egoísta? Vai voltar pra tirar esse egoísmo, né? Então é só aproveitar o tempo. Nós estamos tendo uma chance maravilhosa. Agora, mais uma vez, como disse bem a Isabela, up to you. Quer? Ótimo. Não quer? Tudo certo também. Problema é seu. É isso aí. Antes de eu passar aqui para as perguntas, aliás, pra perguntas, a Marli tá perguntando se essa live vai ficar salva. Sim, Marli. Aqui no meu IGTV, depois lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real, tá? Aliás, pra vocês que estão assistindo, compartilhem essas informações. As palavras são sementes, né, Caldini? E o que a gente quer é viver numa sala de aula cheia de flores, não é? Isso mesmo. E se tiver espinho, o espinho também faz parte. A gente tá aprendendo a meter a mão no espinho, né? Olha, o Fábio é de Rio das Ostras. Em relação ao tempo, como não deixar a pressa dos outros nos afetar, em especial no trabalho? Adorei a pergunta. Fábio, obrigada. Fábio é um queridão. Tá sempre junto conosco nas lives e tal. Fábio, é o livre-arbítrio. Como é que eu vou falar? É o autocontrole, né? Não deixar que o outro me derrube. Não assim, porque esse cara é um sacana. Não, é assim, calma, né? Respirar, falar, ele tá com pressa, ela tá com pressa. Por que será? Não, tem razão. Tem, de fato, pressa. Tem prazo. Esse negócio é tudo certo. Não é que a pressa seja um problema. A pressa é boa. A pressa é que tem razão de ser, né? Mas é sermos super-homens e super-mulheres, sabe? Super-homem que batem aquelas balas e ricocheteiam, assim, não pegam no carro. Não deixar isso nos magoar. Calma, deixa eu tentar entender qual é a urgência real, ver o que eu posso fazer. Se eu não conseguir entregar tempo, explicar por que eu não consigo entregar tempo. Sempre bom senso. Ah, se fizer assim, vai ser aceito? O cara vai dar mais prazo? Talvez sim. Talvez não. Mas você não controla o outro. Mas você pode controlar a si mesmo. Não se desequilibrar com essas demandas, né? E, sobretudo, não replicar esse comportamento. O meu chefe foi assim, horroroso comigo. Quando eu for chefe, você igual com os demais? Não, né? Você já raciocinou? Viu que arde a pimenta? Não põe pimenta no outro cara também, né? É. Eu até complemento essa pergunta em relação a como é que eu vou lidar com a pressa no trabalho. Mas, veja, nós vivemos no mundo express. E se a gente também não encontrar o nosso ritmo, né? Com humildade e não querer fazer o que está todo mundo fazendo, né? Claudine, aqui tem agora uma pergunta da escritora Yara. A Yara faz um trabalho fantástico, especialmente no Resiliência Humana. E ela faz uma pergunta que eu também tenho dúvida. O espírito respira com a visão da espiritualidade sobre a importância da respiração. Você sabe, meu amigo? Bom, Yara... Deixa eu dar uma respiradinha antes aqui. Eu não respiro, né? Eu tenho um problema de respiração que eu falava muito, essa ansiedade louca com o tempo, né? Yara, é uma questão polêmica. Depende para quem você pergunta. Se você está perguntando para mim, eu vou te dizer não. O espírito não precisa respirar. O espírito não precisa comer. O espírito não precisa fazer cocô. O espírito não precisa dormir. O espírito não precisa casa. Nada do que é material, nada do que é concreto, o espírito precisa. Agora, se você ler a literatura espírita, bem respeitada no Brasil, inclusive, estou tirando Kardec fora, tá? O tom do Chico Xavier, esses caras de Valdes, esse povo todo aí. Tem muita coisa ali que eu acho bobagem, que eu acho estranho. é uma polêmica sobre isso, né? O Espiritismo fala claramente, Kardec fala claramente assim, não há céu, não há inferno. Não há lugar destinado à danação eterna, muito menos um ser dedicado a mal, maior que Deus, para fazer frente a Deus, não existe isso. Também não há um céu onde você fica lá tocando harpa só na vida boa. Há espíritos mais desenvolvidos, menos desenvolvidos em toda parte. Então, o espírito, agora voltando à tua pergunta, um espírito muito materializado, um cara que morreu e não acredita em nada, e tal, ele talvez precise respirar. Não que ele esteja respirando de verdade, mas ele se engana achando que... Acontece, você vai em centro espírita, vai conversar com alguém afogado, o cara está com o maior desespero, porque ele está sentindo as dores do afogamento, ou um cara que se enforcou está sentindo as dores do enforcamento, né? Então, tem a sensação real do espírito, mas não é necessário. Isso é só imaginação, isso é só plasmado ali. O espírito não precisa de nada disso, mas a literatura espírita, infelizmente, ainda fala dessas coisas. Eu imagino que sejam espíritos muito atrasados ainda, que precisam do dinheiro, precisam da comida, precisam do sexo, precisam... Todas essas coisas do mundo material. Não faz sentido nenhum para mim. Meu amigo, posso te fazer uma pergunta fugindo total aqui do roteiro? Claro, claro. Aproveitando que estamos no mês de setembro amarelo, eu tenho participado de campanhas diárias de prevenção ao suicídio, para isso a gente tem que promover a vida. Você comentou agora, né? De uma pessoa que está lá se enfogando e tal. Para quem tira o próprio tempo? Para quem tira a própria vida? Para o... Na espiritualidade, qual é a consequência para um suicida? Agora, nós estamos falando... A última pergunta da Yara e essa sua, eu vou responder mais como espírita, não como espiritualista, tá certo? Agora caímos no espiritismo. Essa é outra pergunta excelente e absolutamente polêmica no meu entender. Por quê? Se você perguntar para um espírita tradicional, Isabela, ele vai te falar o seguinte, não pode! Você cometeu suicídio, você vai ficar no vale dos suicídios, que é um lugar horroroso, equivalente a inferno quase. Você vai ficar ali onde só tem suicidas. Basta ver o filme André Luiz, você vai ver lá O Nosso Lar, é um lugar horrível, um lamaçal, as pessoas sofrendo e tal. O que o espiritismo diz? Que você vai por afinidade. Então, é como aqui na Terra. Coritiano com coritiano, São Paulino com São Paulino, Flamenguista com Flamenguista, você vai por afinidade. Então, os suicidas por afinidade estão juntos. Não estão juntos fisicamente, porque não tem mais físico. E também esse sofrimento não é que ele está num lugar horroroso. É que na mente dele, ele continua vendo aquele ato que ele cometeu, o suicídio, e percebe a bobagem que fez. Por quê? Porque não tirou a própria vida. A vida, brincando aqui de magra, que ele é ministro, é intirável. Você não tira a sua própria vida. E você falou uma coisa muito interessante, Isabela, que eu nunca tinha ouvido. tirou o próprio tempo. É isso. A pessoa tirou o tempo que tinha direito. Ou melhor dizendo, tinha obrigação. Então, está aqui. Essa pessoa tem que viver, sei lá, 78 anos. Aos 32, o cara corta a vida dele, se mata, porque, ah, não aguento. Está muito difícil, muito ruim, vou parar com isso. Essa covardia, porque é uma covardia, ah, mas é uma doença também. Claro que é uma doença, é uma patologia. Mas a gente tem que segurar a onda. Aquela história que Deus não dá o fardo maior do que você aguenta. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Claro que a gente deve sempre ajudar se você percebe alguém contender esse suicídio na família, converse com essa pessoa. Hoje mudou o approach. Antes era não falha para não incentivar. Hoje é conversa. Você está pensando em suicidar? Muito, muito. Você vê. Converse comigo, liga para você viver e tal. Então, é apoiar, claro. Mas o suicídio não é adequado. Porque você tem um tempo para viver aqui e aquele tempo está programado para você passar por uma série de experiências e aprender uma série de coisas. Você interrompeu, você perdeu a chance e foi uma chance preciosa. Tem um monte de gente querendo encarnar que não está podendo encarnar porque tem vagas limitadas, por assim dizer. Mas a união de filho da maioria dos espíritos mais tradicionais. E sempre há retomada. Sempre há socorro. Essa pessoa, obviamente, vai reencarnar. Infelizmente, perdeu um tempo precioso. Infelizmente, fez uma bobagem, como todos fazemos. Quem de nós pode dizer que não foi suicida na encarnação passada? Não sei. É muito provável que tenhamos sido. Suicídio é tão comum, infelizmente. Então, o suicídio, o aborto, a eutanase, o assassinato, que são absolutamente tristes, deploráveis, meu entendimento é que sempre há encaminhamento. Então, se você tem um parente que se suicidou, acalme-se. Converse com ele. Reze para essa pessoa com as suas palavras. Está tudo certo. Calma. A gente pisa na bola mesmo. A gente faz bobagem mesmo. Está tudo certo. Você vai ter outra chance. Acalme-se. Aprenda. Olhe no seu entorno. Tente voltar mais fortalecido para a sua próxima experiência. É isso. Não é diferente disso. Então, eu diria, finalizando, é importante. Entre aspas, errado. Não se deve fazer por tudo isso que eu expliquei. Até porque o corpo ainda está cheio de energia. A energia vital que segura o espírito ao corpo está muito forte. Então, é um arrebentar disso mesmo. Quando você está velhinho ou doente, já está muito fraquinho. A saída do espírito é bem suave. Quando você suicida, é um arrebentar de uma energia muito possante que ali está. Mas, se aconteceu, calma, serenidade, buscar uma nova oportunidade que sempre existe. Sim. Adorei. É isso aí. E nós temos que falar sobre isso, tá, gente? Também não adianta bater pezinho, não. A gente precisa falar sobre tudo isso que está ao nosso redor e muito mais perto do que a gente pode imaginar. Agora, Isabela, qual é o antídoto para o suicídio? Estou lembrando agora o André Tigueiro fala isso num livro ótimo que ele tem. O André é espírita também. Sim. Quando ele fala é a pessoa suicida por desilusão com a vida. Então, agora eu falando, qual é o antídoto? Ter uma vida interessante. E como é que você tem uma vida interessante? Interessante pelas coisas, pelas pessoas. Ah, mas eu acho tudo chato, com nada. Esforce-se, veja o que você gosta. Alguma coisa você gosta. Alguma pessoa interessante. Você curtiu o negócio? Curta, curta. Veja as coisas que importam, né? Cresça. Humildade para viver um tempo de qualidade. Eu participei no início do mês de um congresso do Corpo de Bombeiros e eu ouvi do Major. Quem tenta o suicídio, na verdade, não quer tirar a vida, quer tirar uma dor. Exato. Quer tirar uma dor. Ela não quer eliminar a vida, ela quer eliminar uma dor. Mas isso a gente pode, inclusive, marcar uma outra live, Caldini, porque, para mim, são 12 meses de setembro amarelo. A gente não pode falar só sobre o assunto no mês de setembro, né? Exato. Eu tenho mais duas perguntas muito interessantes aqui antes de acabar. Vou começar pela Andréia, porque depois a outra pergunta já vai ser o encerramento. Andréia Ferreira, eu acredito no espiritismo, mas tenho medo da morte. Por que será, Caldini? Porque você anda vendo muitos filmes de terror, Andréia. Pare de ver filmes de terror. Estou brincando, mas parte da culpa é isso mesmo, Andréia. A gente vê aqueles filmes, veja o fantástico do, vamos chamar aquele menino lá, aquele cantor, o Michel, Michael Jackson, né? Bonitinho, quando ele vinha de horrorosão, de sair da morte, era horroroso, estava horrível. Então, a gente tem medo que o bicho vem e morde a gente aqui. Esse é o medo da morte. A gente não entende a morte. A morte é absurdamente natural. É previsível, né? É só uma passagem. Você deixa um corpo, você troca de roupa. Você deixou uma roupa que está velha, desgastada, não serve mais. Você deixa uma casa que está cheia de rachaduras, de infiltrações. Você gosta daquela casa, mas não dá mais. Não dá para você viver ali mais. Deixa aquilo lá, vai viver numa casa novinha, em folha, bonitinha, que vai nascer dali um tempo, né? Então, é compreendendo a morte, falando da morte, estudando a morte que a gente resolve essas coisas. Perfeito, gente. É como trocar de roupa. Ao cerimonial. O olhar rápido não nos permite ir além das aparências. Comente sobre a importância do olhar devagar. Legal, bacana. Tem aquele povo do slow food, comer devagarinho. É um slow motion geral, né? Calma, devagar. Eu não sou um cara calmo, não sou um cara devagar, então eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas você tem razão. Eu diria que, menos que um olhar lento, é um olhar atento. O olhar atento é muito importante. Que volta à questão que ajuda também ao não suicídio. É o prazer de curtir a vida. Falar, nossa, olha, né? É ver beleza nas coisas, ver beleza na natureza. A natureza é maravilhosa. É ver beleza nas pessoas. Em cada... Não existe uma pessoa desinteressante. Não existe. Não é uma pessoa muito pouco educada, formalmente. É muito sábia, frequentemente. Não é uma pessoa grossa, horrorosa. É um aprendizado. Você fala, isso eu não quero ser desse jeito. Será que ele é assim? Poxa, é um cara mais atrasado. Ele não consegue enxergar uma coisa que eu já consigo enxergar. Que bom que eu já consigo. Mas eu, pro meu lado, não consigo enxergar uma coisa que o outro consegue enxergar que tá além de mim. Essa compreensão da vida, esse olhar atento, mais que um olhar lento, eu diria que é um olhar importante. E ele é delicioso. Quando a gente faz, a gente cresce muitíssimo, né? Sim. Isabela, antes de sair, eu queria te dizer uma coisa que eu acho importante também. Onde é que a gente sofre na gestão do tempo? Acho que é na nossa ignorância. Que é o mesmo lado que a gente sofre na morte. É ignorância. Ignorar é muito ruim. E a sapiência vem com o estudo. Estudo, de novo, é observação de nós mesmos e do nosso entorno, né? Isso é importante. E aí, se eu fosse deixar uma frase e tal, pensando nisso aí, eu acho que é o seguinte. Acho que existem dois tempos, Isabela, amigas e amigos. O tempo encarnado, e esse sim conta. você tem horário para almoçar, para comer, para entregar o trabalho, o chefe está cobrando e está tudo certo. Então, aí você precisa, de fato, lidar com esse tempo. Lide com esse tempo na sua melhor situação, mas compreendendo que o tempo outro, o tempo do espírito, é outro. Na verdade, é um tempo irrelevante ou até mesmo inexistente. Para o espírito, não há limite de tempo. Então, está tudo certo. Faça o que você tem que fazer durante a encarnação para aproveitar. Lide serenamente com o tempo encarnado, mas compreenda o tempo do espírito, que é um tempo muito mais generoso, muito mais amistoso, muito mais carinhoso, que dá uma acalmada, que tudo tem solução. E tudo ao seu tempo. E o tempo é infinito para o espírito. É isso mesmo. Posso induzar esses últimos sete minutos antes do Instagram? Claro, claro. É que eu estava achando que estava acabando já. Por isso que eu falei essa frase que eu falei tem que falar ela que é bacana. Não, perfeito. essa consciência para mim é o que me emociona. Esse tipo de conversa a gente não consegue ter todos os dias. Então, eu vejo como um baita de um privilégio, um tempo muito de qualidade, esse tempo que você está nos dando. Porque eu posso ligar para você e falar Caldini, me conta isso, aquilo. Não. E essa sua generosidade me emociona por ensinar coisas. Sinceramente, não é. É o que a gente vai lendo, fazendo. E você acha que eu não estou ganhando? Eu estou ganhando um monte estando aqui com vocês. Um monte. Porque a gente vai pensando. Aquela história que a boca mais perto do... O ouvido mais perto da sua boca é o seu mesmo. Então, estou falando para mim aqui, para eu ouvir. Claro. A professora Lucelena Galvão também me ensina muito assim como você. Ela diz aquilo que a gente ensina é o que mais precisa aprender. Claro. Realmente, é. Caldini, então, para a espiritualidade, o tempo não está acelerado. Não. Não, porque o tempo não existe para a espiritualidade. Uma vez, eu estava conversando com o Espírito e batendo papo e tal, e o cara falou escuta, quem é esse Jesus que vocês falam aí? Eu falei, como assim? Você não sabe quem é Jesus? Não, ele não sabia. Aí comecei um pouco mais e descobri que o cara tinha desencarnado antes de Cristo. Ele desencarnou, sei lá, dois mil e poucos anos. Claro que ele não sabia, ele não acompanhou nada disso. O cara estava sei lá onde. Então, é interessante, porque, de fato, para o Espírito, o tempo não importa, você não apodrece, você não fica velho, você não acaba. Então, ele é desimportante. Não há o conceito de tempo na espiritualidade. claro que há a compreensão de vamos acelerar o passo mesmo da espiritualidade. Por quê? Porque é bom para você. Você quer ser feliz? Acelera o passo. Inclusive, quando você está desencarnado. Vai aprender, queridão. Vamos lá. Não quer tudo bem. Mas não tem essa premência do tempo, tem essa angústia, essa correria toda. Agora, acho que nós temos, então, aqui os últimos minutos, que eu queria, então, agora o seu arremate justamente sobre o que você disse. Quando você assume, eu sou uma pessoa ansiosa, todos nós somos, de certa medida, ansiosos, até porque é isso que nos permite inovar, pensar, e com entusiasmo seguir em frente. Ando devagar porque já tive pressa. Mas vamos lá. Qual seria a sua conclusão final? Por quê? Eu não preciso estar correndo o tempo inteiro. Eu não preciso estar acelerado o tempo inteiro. Eu preciso, então, reconhecer, ter humildade que sim, calma na alma. Calma na alma. Legal. Tenha consciência do que você vai fazer. Não é? Porque se não, Caldini, com muita pressa, eu também acelero o meu fim. Claro. Desgasta o corpo. Nós temos a obrigação de manter o nosso corpo, Isabela, pelo tempo necessário. Se você vai viver 87 anos, você não sabe quanto tempo você vai viver, nós temos a obrigação de manter o seu corpo no melhor estado possível até a hora que for desencarne natural. Então, cuidar do corpo é muito importante. Cuidar do corpo também é não desgastar o corpo, com excesso de comida, com excesso de bebida, com fumo, com excesso de trabalho, com sedentarismo. Tudo isso desgasta o corpo, alguém não sabe. Sim, nós temos a obrigação com o corpo. Mas o que você falava, eu estava pensando o seguinte aqui. O Espiritismo fala isso claramente. Nós temos o trabalho e o dinheiro, é importante na vida do encarnado? Sim, é. Por que que é? Porque eles são como esporas a nos apertar para que a gente ande. Você precisa do dinheiro, senão você vai passar fome. Então, você tem que se virar, tem que trabalhar. E o trabalho, claro, eu diria que tem dois grandes laboratórios para a gente aqui. Um é família e o outro é trabalho. Porque ali a vida é dura. Você tem muito embate, vai aprender muita coisa. desafio. Então, o dinheiro nos empurra nisso. Eu diria que o tempo é a mesma coisa. A premência de tempo para o encarnado, eu diria que é outra espora nos fazer. Vai, queridão. Vamos, anda, acorda, sai da cama. Porque talvez, sem essa premência de tempo, nós ficássemos mais relaxados, aprenderíamos menos, evoluiríamos menos. Então, entender o tempo não como nosso inimigo. E a pressa como parte dessa espora a nos instigar no desenvolvimento enquanto estamos encarnados. Não há problema. Mas você bem disse. Calma na alma. Nunca tinha ouvido essa expressão. Vim agora com você. Para fora, uma coisa. Para dentro, outra. É aquela expressão por fora, a bela viola para dentro do pão boloreto ou ao contrário. Não, não. Falei isso hoje. Está vendo? Hoje. Por fora, pau na máquina, queridão. Pau na máquina, queridão. Vamos fazer o que é preciso fazer. Cuidar da sua família, cuidar de você mesma, cuidar do seu trabalho, cuidar dos seus afazeres, cuidar do seu ganha-pão, claro, como não. Cuidar do seu prazer também, sim, claro. Cuidar de viajar, curtir. Tudo isso é importante e faz sentido. Mas por dentro, a serenidade. Ah, mas é possível? Claro que é possível, né? E eu digo mais. Eu acho que quem está bem agora nessa pandemia, que deu essa virada aí, você falava, tem gente que desagou, tem gente que entrou na bebida, entrou nos remédios, tem gente que está precisando do tratamento psicológico, psiquiátrico, que não está aguentando mesmo. E tem gente que está muito bem. Eu converso com vários amigos, a Bela fala, cara, vou até falar baixo, mas para mim está numa boa pandemia. Eu estou curtindo fazer muitas coisas legais. Estou ouvindo de várias pessoas isso. É impressionante. Claro, todos reconhecemos a dor da pandemia, das mortes, da doença, do desemprego, da fome que vem associada. Tudo isso nós reconhecemos. Mas algumas pessoas estão conseguindo levar melhor. E não é necessariamente quem tem mais dinheiro. Claro que tem mais dinheiro, tem condições materiais de ficar melhor. Mora melhor, não precisa sair e pegar o ônibus, tudo faz diferença. Mas estar bem internamente ajuda muito. Então o tempo também fica melhor se você sabe lidar com isso. Gente, uma salva de palmas digitais agora para a Caldinha. Ele vai sentir essa vibração. Eu adoro. Muito obrigado, galera. É um super prazer estar com você e com vocês todos. É sempre um tempo de qualidade contigo. Uma coisinha rápida. Vou fazer no ar para você não poder recusar. Vou fazer um mega convite para você. Você vai ser, junto comigo, apresentadora da Maratona Fest das Casas André Luiz dia 20 de dezembro. Como está ouvindo, você não pode recusar. Você não pode recusar. Tem 254 pessoas sabendo isso, fora os que vão assistir daqui a pouquinho. Então te posso. Eu acho super legal. Mega legal. Já aceitei o convite. Estar contigo sempre é um privilégio. e quando nós podemos unir forças para contribuir com outras forças que assim seja. Vamos juntos. Casas André Luiz merece muito. Que legal. Muito obrigado. Depois conto. Vamos em frente. Conte comigo para toda a divulgação. Tá certo? Depois a gente convina então aqui pelo zap. Isso aí. Obrigada. Boa noite. Bom descanso. Até breve. Boa noite. Muito obrigado. Um abraço a todo mundo. Tchau, gente. Bom tempo. Valeu. Bom tempo para todos nós e que vocês sempre tenham tempo para colocar vida no tempo de vocês. até porque se nós estamos vivendo mais como será que vamos viver esse tempo? Pensei nisso. Quero fazer um convite. Amanhã eu tenho duas lives muito especiais. 10h30 da manhã Maestro João Carlos Martins mas não vai ser aqui no Instagram, tá gente? Lá no meu canal no YouTube Isabela Camargo Real O Tempo na Música e o que o tempo ensinou também para o nosso querido maestro. E no início da noite seis e meia eu e Thiago Godói vamos falar sobre educação financeira o valor da sua hora como você está valorizando o seu tempo para assim também viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então amanhã temos dois encontros já, tá certo? Boa noite para vocês bom descanso e até amanhã. Boa noite para vocês Tchau